Olá tudo bem, meu nome é Lívio, vou tomar um pouquinho no refeitório. A comida foi razoável, muito boa, acho que poderia ter sido melhor. Pelo preço, a vantagem é que você pode repetir. Repetir tanto o prato como o refrigerante, que compensa o gosto não muito agradável na comida. Mas no geral foi bom. Oi, meu nome é Julio Hermes e eu achei bom, não tenho nada a reclamar não. Os 18 reais vale a pena porque pode repetir e a comida eu não achei tão ruim. Ela é boa, a comida é boa e a higiene também é legal.